Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, quinta-feira, 10 de junho, bora de notícias, porque ontem a Simpar comunicou após o fechamento do mercado que celebrou o acordo por meio da sua controlada, a JSL, para a aquisição da Transportes Marvel Limitada. A Marvel foi fundada em 1975, possui cerca de 820 colaboradores, altamente capacitados e comprometidos para oferecer soluções de transporte de cargas refrigeradas, congeladas e secas, principalmente ao setor alimentício, possuindo atualmente uma das maiores frotas próprias de transporte internacional de refrigerados na América do Sul, com mais de 1,1 mil ativos operacionais, com caminhões com idade média de aproximadamente 3,6 anos. Essa transação vai ampliar de forma bastante relevante a atuação da JSL no transporte rodoviário de cargas refrigeradas de alto valor agregado, oferecendo serviços tanto aqui no Brasil, como também em outros países da América do Sul. A segunda notícia é sobre a B3, a nossa bolsa de valores, porque nessa semana o JP Morgan falou sobre a possibilidade da XP trazer para o Brasil a sua própria bolsa de valores, o que seria aí uma concorrente para a B3. E essa notícia foi suficiente para causar uma desvalorização de aproximadamente 10% somente neste mês para as ações. Mas, na visão da Ágora Investimentos, esta queda nas ações foi exagerada e também não se justifica, principalmente por causa dos volumes que estão sendo negociados no segundo trimestre, que continuam fortes e eles reiteram a sua visão bastante positiva e construtiva para a B3. Para a gente poder finalizar, o Conselho de Administração da Operadora TIM aprovou o pagamento de R$ 350 milhões de reais na forma de juros sobre capital próprio para os seus acionistas. As ações da companhia encerraram o pregão de ontem valendo R$ 12,85. A data compra, quem quiser participar, vai ser o próximo dia 21 de junho. O valor bruto que vai ser pago por ação é de R$ 0,14 e o pagamento vai acontecer no mês que vem, no próximo dia 20 de julho. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Eu vou deixar um abraço para o Daniel Costa, o Ivan Magno, Francisco Carlos, o Fred Lima e também para o Luiz Cesar. Muito obrigado por assistir até aqui. Uma excelente quinta-feira a todos vocês e bons investimentos, galera!